Fala pessoal, aqui é Limite em 2 minutos, vamos resolver essa questão aqui, vamos ver no que vai dar Vamos ver como é simples Aqui se a gente substituir o 3 no lugar do x vai ficar 0 sobre 0, não pode né? Então a gente tem que transformar isso daqui e vai ficar assim Em cima a gente vai aplicar Brio Ruffini e embaixo a gente só vai repetir Vai ficar Limite de x tendendo a 3 de x menos 3 que multiplica x menos 3 Embaixo só vai repetir x menos 3 Agora ficou fácil, corta, corta, aí isso daqui é igual Limite de x tendendo a 3 de x menos 3 Agora é só substituir 3 menos 3 igual a 0 Resposta 0 Então 0 é a resposta Aqui a gente aplicou Brio Ruffini Se você não sabe o que é Brio Ruffini, acessa o link aí do card Valeu e é isso aí Viu como é fácil?